Com a palavra então o nosso ministro Tarcísio, que está em Anápolis, Goiás. É a simpatia dele que está atrasando aí o sinal, o charme. O Tarcísio, eu acho que Goiás que é você para sempre aí, Tarcísio. O Tarcísio, não estamos recebendo o teu áudio aqui. O Tarcísio, não é? Tá ok. Bem, só dar notícia aqui é que talvez a gente não decolhe para Maringá, porque o Vendaval sem chuva, né, foi muito, muito violenta a região. Tá, isso, isso, desce. Vamos fazer uma enquete aqui, dia 29, quem é Flamengo, levanta a mão aí. Quem é Palmeiras, levanta a mão agora aí. Alô, presidente, como você nos escuta aí, em Brasília? Aqui é tudo. Eu tô a cargo do pessoal aí. É que o pessoal espera, né, vamos ver, espera. Aqui, daqui. Ô, Tarcísio. Tarcísio. Eu tô acoplado, fala aí, vê se sai um som aqui. Não, não tá bom não, Tarcísio, não tá bom não. Vamos cancelar o Tarcísio? Tenta agora, Tarcísio, sem o microfone. O presidente está escutando a gente. É! É! Ihru! 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 Você tem que o microfone? Isso. E agora? Tarcísio, estamos na escuta aqui, pode falar. Ah, funcionou? Bota o microfone, liga de novo pra ele Ah, Tarcísio, pode usar o microfone que funcionou aí Ah, que bom Acho que vai pegar lá Novamente Alô, presidente, o senhor tá ouvindo? Alô, presidente, o senhor tá ouvindo? Bora, Tarcísio, todos estamos na escuta